Eu sou bregueiro, tenho dinheiro, pra gastar neste bar, vou te agir com esta mulher e eu Quero ficar, fica comigo meu bem, eu quero dizer, todo dia, só pensa em você Fica comigo meu bem, eu quero dizer, todo dia, só pensa em você Eu sou bregueiro, tenho dinheiro, pra gastar neste bar, vou te agir com esta mulher e eu Quero ficar, fica comigo meu bem, eu quero dizer, todo dia, só pensa em você Fica comigo meu bem, eu quero dizer, todo dia, só pensa em você Todo dia, só pensa em você Essa vai pra meu amigo, o Leite Cardoso vai para a Caxoné Pela estrada eu vou, a escuridão, não posso vacilar, do volante do meu caminhão E vou fundo e vou ligeiro, eu quero é chegar, vou encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada, caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada, caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou, na escuridão Não posso vacilar, no volante do meu caminhão E no fundo eu vou ligeiro, o que eu quero é chegar Vou encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Corrindo em disparada, caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Corrindo em disparada, caminhoneiro do amor Corrindo em disparada, caminhoneiro do amor Enaldo Gonçalves, a sensação da paixão Meu quadro já não durmo mais de noite Só pensando em você, meu bem Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Você partiu dizendo que voltava Eu esperava, você nunca aqui chegou E hoje vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor Tristeza desocupa o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Tristeza desocupa o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Que coisa foi louco me arranjar uma mulher Foi louco me arranjar uma mulher A sensação da paixão Eu hoje amareci bem concentrado Saí pra rua só para tomar Peguei pra meus amigos, meus parceiros Pra gente ir lá pro Big Bar Benéu, Alciva, o Dorenço e o Tony Denis Braga só agora que chegou O Adelino e também o Evaldo Não liguei porque Deus já levou Caçou amigo, traz cerveja aqui na mesa A despesa na aula do Gonçalves vai pagar Coloque gelada e meu prega pra tocar Vem com meus amigos até a noite chegar Eu hoje amareci bem concentrado Saí pra rua só para tomar Peguei pra meus amigos, meus parceiros Pra gente ir lá pro Big Bar Benéu, Alciva, o Dorenço e o Tony Denis Braga só agora que chegou O Adelino e também o Evaldo Não liguei porque Deus já levou Caçou amigo, traz cerveja aqui na mesa A despesa na aula do Gonçalves vai pagar Coloque gelada e meu prega pra tocar Vem com meus amigos até a noite chegar O Adelino e também o Evaldo É lindo ver o sol sempre a brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como eu posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão É lindo ver o sol sempre a brilhar É lindo ver o sol sempre a brilhar Não esqueça que eu te dei meu coração Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão 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 É Naldo Gonçalves, a sensação da paixão Percebo que o tempo já não passa, você disse que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito Parecido com uma boleta no jardim Agora você volta, balança o que sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Eu sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar, tudo em nós morreu A boleta sempre volta e o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa, você disse que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito Parecido com uma boleta no jardim Agora você volta, balança o que sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Eu sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar, tudo em nós morreu Barboleta sempre volta e o seu jardim sou eu Barboleta sempre volta e o seu jardim sou eu É Nau e Gonçalves, a sensação da paixão Vou viajar agora é madrugada Na minha lampreta a procurar Aquela ingrata que me deixou E eu tenho que encontrar O sol nasceu, ele brilhou Na rodoviária avistei meu amor Estacionei a lampreta e ela sorriu Fui logo dizendo, meu bem encontrei E eu fiquei muito apaixonado Pra começar, abraços e beijos Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Vou viajar agora é madrugada Na minha lampreta a procurar Aquela ingrata que me deixou E eu tenho que encontrar O sol nasceu, ele brilhou Na rodoviária avistei meu amor Estacionei a lampreta e ela sorriu Fui logo dizendo, meu bem encontrei E eu fiquei muito apaixonado Pra começar, abraços e beijos Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Música 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 Hermaldo Gonçalves A sensação da paixão Oi tudo bem, que bom te ver, a gente ficou coração gostoso, não deu pra esquecer Se tu vai me irritar, eu só ouvi te falar, estou a fim de vocês e não tivemos tem que ficar Eu vim acabar com essa sua vizinha de balada Me dá outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai bom igual nós dois não tem Se reclamar cê vai caçar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai bom igual nós dois não tem Se reclamar cê vai caçar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, com comunhão de bens A boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai bom igual nós dois não tem Se reclamar cê vai caçar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai bom igual nós dois não tem Se reclamar cê vai caçar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, com comunhão de bens Essa aqui vai pra todos os mototaxes do Brasil Lá em Turilândia, meu querido estado do Maranhão Obrigado! É Rinaldo Gonçalves, a sensação da paixão Mototax, meu parceiro, eu sei quem você é Faça uma corrida comigo, eu tô doidão, afim de mulher Hoje estou muito invocado, eu tô doidão, afim de mulher Porque comigo não tem dessa, pode ser lá no cabaré Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora Mototax, meu parceiro, eu sei quem você é Faça uma corrida comigo, eu tô doidão, afim de mulher Hoje estou muito invocado, eu tô doidão, afim de mulher Porque comigo não tem dessa, pode ser lá no cabaré Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora O que eu quero é ficar com ela, segura ela ir embora Renaldo Gonçalves, a sensação da paixão Faça o favor De me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega, te abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, nem virada em prata Você, só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais vim de te amar Você, só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais vim de te amar Faça o favor E me deixar em paz Já te amei Não te amo mais Agora chega Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você, só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais vim de te amar Você, só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais vim de te amar É Naldo Gonçalves A sensação da paixão Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Quero você Meu amor Aqui Sempre sonhando Delirando Enfim Quero você Meu amor Aqui Sempre sonhando Delirando Enfim Com você, meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar Com você, meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar 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 Quero você, meu amor Quero você, meu amor Sempre vou te amar 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 Tchau, tchau 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 Meu Deus do céu, me estenda as suas mãos Manda a garota boa pra me tirar da solidão Estou cansado de viver sozinho Só fui eu e meu pobre coração Meu Deus, veja só o meu estouro Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, eu acredito no Senhor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus do céu, me estenda as suas mãos Manda a garota boa pra me tirar da solidão Estou cansado de viver sozinho Só fui eu e meu pobre coração Meu Deus, veja só o meu estouro Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, eu acredito no Senhor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, manda a garota meu amor